Pô, rapaz, que coisa fantástica. Eu tô indo fazer um exame ali de benga. É um exame que eu vou ter que tocar bonita, da hora. É, tá mais caro o que dá pra fazer hoje. Como eu vou passar em frente a uma caixa econômica, tem misto que aqui perto não tem, eu iria fazer a devolução de valor de dois cutucadores que estão aqui na lista. Que é o Sandro da Bahia e o Misael de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas eu não lembro em nenhum momento desses retardas pra me mandar bancos digitais, não. Esses NU, Paypal, PicPay, Poipé, Pintum. Eu pedi banco que existe. Banco assim, ó. O que é um banco? É uma porta, aí você entra, aí tem um monte de caixas eletrônicos, tem uma porta de vidro que você passa, tem um detector de metais. Lá dentro tem um monte de pau no cu, achando que são uns fodões andando assim. Aí eles ficam lá três horas pra receber alguma coisa pra você que resolverem em cinco minutos. Mas eu não lembro se der pedido a nenhum desses dois retardas pra me mandar banco digital, não. Então, eu acho que todos os dias aqui nesse canal, quando eu vou falar alguma coisa de banco, eu cito que banco digital, não. Um mandou uma conta de PicPay e uma de Enil. Então, meu filho, ó, sabe-se lá quando vou voltar no centro de Belo Horizonte de novo. Da próxima vez aprende a ouvir, aprende a ler. Minha mensagem do WhatsApp tava lá, não cutucar, não incomodar. Começou a ser retarda aí, porque cutucou e incomodou. Daí eu vou e falo, vou devolver a porra do dinheiro. Me manda uma agência que existe. Ah, o primeiro mandou um PicPay. O segundo, um NU. Aí eu insisti. Não, o primeiro, um tal de Misael, mandou um Pix aqui. Eu não uso o Pix, não vou usar, senão vou ficar retardado igual essa gente. É, é isso. Eu prefiro ir até a agência, gastar o cérebro, ter que digitar coisas ali. E você que acha que é um inteligentão, por ter lá um Pix... Ah, vou bater um... Ah, vou... É... Beleza. Continue. Sai do Pix, vai direto pro TikTok e pro Quai. Você vai ver onde você vai parar. Então, bem, sabe-se lá quando é que eu vou voltar. Eu devo voltar lá no centro agora, quando eu for buscar meus resultados pra marcar a cirurgia. Quanto aos dois retardam, mande via e-mail. Agência, conta, banco, que exista... É tipo assim, é umas coisas, não deve ser do tempo deles. É Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santo André. Essas coisas, isso é um banco. Esses NU, Paypal, FoiPé, Pimpu, Papey. Isso daí é uma idiotice que criaram agora pra foder o sistema monetário brasileiro. Então vai mandar esses dados via e-mail. E é só isso. Se mandar qualquer coisa além disso, coisa do tipo, não gostei da sua atitude, ou você é isso, você é aquilo. Seis meses a mais esperando pra fazer a instituição. É só isso. Não é bom dia botar nada. Nome, banco, agência, conta, dígito. Só isso que eu vou receber no meu e-mail. Só. Se passar disso, seis meses esperando. Eu vou mostrar aqui no canal o que eu recebi pelo e-mail.